Fala galera do canal das chuvas, estou aqui em Corrasnovos e eu creio que já tem a chuva para essas bandas dali de Florânia, ali na Serra de Santana, que é a vista daí de Corrasnovos, dá para avistar aqui a Serra de Santana e está muito bonito para essas bandas dali, eu acredito que já tem a chuva para essas bandas, que está muito bonito para o lado da Serra de Santana, aqui é a visão da cidade de Corrasnovos, estou aqui próximo onde vai ser o Hospital da Liga, que estão construindo aqui em cima, no condomínio e bem bonito, bem, que nem como diz o Matuto, bem inuvoado para essas bandas aqui, toda a região aqui do Puente de Corrasnovos, está bonito, espero que daqui para a tardinha chegue de chuva para nós. Então é isso.